Amém. Então, glória a Deus. Obrigada, gente, de você estar aqui, né? Investir realmente na sua casa, nos seus filhos, na sua família. É tão importante para o tempo que a gente está vivendo, não é verdade? Então, na verdade, essa palavra aqui é do nosso coração, é como a gente colocou aqui no título. A gente quer compartilhar o nosso coração, a gente quer compartilhar as coisas que a gente errou, que a gente entende que a gente falhou, que podia ter feito melhor. E a gente quer compartilhar as coisas que a gente acha que a gente acertou, né? Os desafios, embora o momento que a gente esteja vivendo, eu acho que ele é o momento mais difícil, é um momento diferente até de quando meus filhos eram pequenos, né? Eram pré-adolescentes ou eram adolescentes, mas a gente quer compartilhar o nosso coração, um pouquinho assim da nossa experiência, do que a gente sente em Deus. E para fazer uma introdução aí, eu queria deixar com você duas palavras-chave. Vai ter bastante coisa, se você quiser anotar no seu celular, nas suas notas aí, em algum canto, eu vou compartilhar, mas vou deixar bastante coisa para você, né? Para você guardar mesmo para o seu coração. Então, põe para mim o próximo slide aí. Eu queria deixar com você duas questões assim bem importantes. E quero... não, desculpa, volta um aí, acho que é outro, né? É esse. Eu queria que você considerasse, antes queria que você considerasse essas três frases que eu vou colocar aí para você. Olha só, não existem pais perfeitos, amém, gente? Eu não fui, ninguém foi, ninguém vai ser, né? Existem pais que são rápidos para admitir seus erros e corrigir eles. Amém? Você é rápido para corrigir seus erros? Você é rápido para perceber o que está vivendo, como você está vivendo, como está a sua família? Então, esse é o desafio. Não fomos perfeitos, não somos perfeitos, mas caminhamos em direção à semelhança de Cristo, aprendendo com cada nova estação. Então, cada nova estação da sua vida, cada nova estação que você vai viver com os seus filhos, há coisas que você precisa aprender. Amém? Estão comigo, gente? Você vai ter que aprender ou não vai ter? Todo mundo vai ter que aprender. E, por fim, não existe uma escola para pais. Que pena que a gente não se matricula em uma escola para pais. Existem cursos que a gente disponibiliza, a gente tem, por exemplo, um curso aqui, que é paternidade abençoada, que é para crianças e pré-adolescentes, e a gente vai fazer um especialmente para pais de adolescentes, a gente queria mudar o que a gente teve até agora. Mas a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa buscar ferramentas, a gente precisa buscar aprender. Gente, isso é humildade. Amém? E todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento da nossa vida, em alguma coisa que a gente está vivendo, com essa nova estação que a gente vai enfrentando. E o interessante na paternidade, na maternidade, é que quando você acha que, ah, eu acho que agora eu já peguei o esquema da coisa, eu estou bem agora, né? Começa uma nova fase. É? E aí você fala, não, agora eu entendi o negócio, a gente está indo bem, agora a gente está, estamos numa boa, que eu consegui entender como é que eu trabalho essa parte. Ah, não, agora começou uma nova fase. É? E aí você tem que realmente aprender, e a gente tem que viver aprendendo. E quando os filhos saem, a gente tem que aprender a conviver com eles como adultos, que também é diferente. Né? Então, porque com os netos a gente quer fazer tudo certo, tudo que a gente errou com os filhos, a gente não quer, né? Ver os nossos filhos errando, ou a gente quer fazer certo. E aí também não pode. Porque daí é a vez deles errarem, né? E é difícil para a gente, como vó agora, né? Estou falando como vó agora. Ai, meu Deus do céu, não faz assim. Eu fiz assim, não devia ter feito. Hã? Né? Então, vamos lá. Vamos lá para o próximo slide que está aí. Eu quero deixar, então, essas duas palavras-chave. Eu estava pulando, né? Experiência e discernimento. Diga comigo. Experiência. Então, eu e você vamos aprender com as nossas experiências. Então, se você aprender bem com as experiências que você passar, você vai ser uma pessoa melhor, vai ser uma mãe melhor, vai ser um pai melhor. Então, tanto com as experiências que a gente teve no nosso passado com os nossos pais, quanto com as experiências com os nossos filhos. A gente vai aprender alguma coisa e essa experiência vai nos ensinar a não errar uma próxima vez. Amém, gente? É isso aí. E discernimento. Acho que essas são duas palavras-chave para a gente nesses dias. Por quê? Porque eu e você precisamos discernir os tempos que a gente está vivendo. Discernir é perceber. É ter aquela capacidade de ver o que está oculto naquilo que está diante de você. E, às vezes, não é tão claro, tão fácil de perceber, mas é realmente perceber essas mudanças, perceber esses desafios, perceber que algumas coisas não são iguais na nossa época. Muitas coisas não são. E uma coisa que a gente conversa muito é que, assim, às vezes a gente encontra pais que pensam assim, Puxa vida, meu pai fez assim comigo, meu pai agiu assim comigo e, olha, eu estou bem. Então, se eu fizer assim com o meu filho, vai dar certo. Se eu tratar isso aqui desse jeito, meu pai tratou comigo mais ou menos assim e tal, está tudo bem. Mas, sabe, os desafios de hoje são maiores. Muito maiores do que quando você era adolescente, quando você foi jovem, quando você foi criança. Porque a escola, naquela época da vida, a escola cooperava com a família. É ou não é verdade? Com muitos conceitos, a própria sociedade, os amigos, muitas coisas cooperavam para formar, por exemplo, a identidade de um menino. Mas hoje não é assim. Não é assim. E aí, além de você ter que trabalhar demais as questões com a sua família, seu filho, você, muitas vezes, vai ter que encarar a escola, você vai ter que encarar outros amigos deles, você vai ter que encarar outros desafios que você não tinha quando você era. Adolescente, está entendendo o que eu estou falando? Está? É? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Eu quero começar a colocar alguns versículos para você e eu quero colocar três palavras para você. A primeira que eu quero destacar nesse versículo é a esperança. Salmo 33, versículo 20 a 22, diz assim, Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu santo nome. Esteja sobre nós o Teu amor, Senhor, como está em Ti a nossa esperança. Eu quero animar você nessa tarde, dizer que há esperança para você. Como pai, como mãe. Há esperança para o seu filho, há esperança para a sua família. Deus é um Deus de esperança. E se você confia nele, se você investe, se você faz a sua parte, confiando no Senhor, há esperança. Eu não sei o que você está vivendo com a sua família, com o seu filho. Talvez você esteja num momento de muitas dificuldades, muitos desafios, num problema de rebeldia na sua casa. Talvez você esteja enfrentando dificuldades para entender seu filho. Talvez você esteja se questionando, né? Porque vocês estão longe, porque você sente que tem um buraco, um espaço entre você e seu filho. Não sei o que você está vivendo, o que você está pensando, mas eu quero dizer uma palavra a você. Há esperança para você. Porque o nosso Deus é um Deus de esperança. E o Senhor quer te animar nesse tempo. Porque às vezes a gente olha para a nossa casa, a gente pensa, eu olho, não sei onde vai dar isso. Não sei o que vai acontecer com esse menino, né? Não sei o que vai acontecer com essa menina. Olha onde a gente vai parar. Mas Deus quer te animar nessa tarde. O Senhor é um Senhor da esperança sobre a sua vida. E a esperança do Senhor vai ser ministrada ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém? O segundo aspecto que eu quero deixar com você é que existe uma promessa para você. E a promessa está ali em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, ele está falando, né? Eu quero falar um pouquinho do contexto. Ele está falando da restauração que Deus ia fazer em Israel. E quando ele começa a falar da restauração, ele começa dizendo assim, não tenha medo. Duas vezes ele diz para eles, não tenham medo, não tenham medo. Alegre-se, prepare o coração. Porque depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Sabe o que quer dizer isso? Para profetizar tem que ser cheio do Espírito de Deus. Então o seu filho e a sua filha vai ser cheio do Espírito de Deus. Seu filho e a sua filha vão ser transbordantes do Espírito Santo. Vão profetizar na casa de Deus. Vão se levantar no meio da geração deles. Vão confrontar o pecado. Vão declarar quem Deus é. Amém? Você precisa crer nisso. Você precisa se agarrar a essa promessa. Você precisa declarar essa promessa sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Você precisa dizer Senhor, essa é a minha promessa. Qual é a sua promessa? Que promessa você tem para os seus filhos? Há muitas promessas na palavra de Deus. Então essa é apenas uma delas. E você precisa batalhar pela fé. Baseada nas promessas de Deus. Baseada nas promessas do Senhor. Então busca o Senhor. Busca uma promessa para a sua casa. E tome posse dela. Declare essa promessa sobre a sua família. E por fim, sabedoria. Provérbios 24, versículos 3 a 6 diz assim. Com sabedoria se constrói a casa. E com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem, a mulher sábia, é poderosa, é poderoso. E quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Querido, essa palavra é para você. Eu e você precisamos de sabedoria nesses dias. Eu e você precisamos de discernimento. Cada palavra que eu coloquei ali em negrito, são as palavras-chave que eu e você precisamos orar nesses dias. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Nós precisamos de discernimento. Nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos ser poderosos. Porque quando somos sábios, somos poderosos no Senhor. E esse conhecimento ir atrás disso, desse entendimento sobre o que nós estamos vivendo. E sobre como ajudar nossos filhos. Porque nós estamos diante de uma guerra. Você sai à guerra todos os dias. Quando você sai, quando você sai da casa de Deus, quando você começa a sua semana, você está numa guerra. E você precisa de conselho para entrar nessa guerra. Você precisa de sabedoria do Senhor. Realmente para poder viver essa guerra. Então, com base nesses versículos que eu quero deixar com você. Eu queria falar então sobre a nossa jornada como pais. Compartilhar um pouquinho com vocês. Quero começar falando do que eu acho que a gente errou. Daí o pastor Davi falou assim, mas a gente errou no quê? Não entendo. A gente errou, gente. A gente errou. A gente errou. Há coisas que eu me lembro que a gente errou. Eu tenho que ser humilde para dizer isso, para reconhecer isso. E aí eu comecei a orar, a pensar, a conversar. E aí eu acho que a primeira coisa foi uma desconexão com o mundo dos nossos filhos quando eles estavam nessa fase. Especialmente na adolescência, no nosso caso. Foi um erro nosso. A gente tem a tendência de achar que quando eles estão chegando nessa fase, você está mais liberada. Você já se investiu tanto na infância, tanto você fez. E daí parece que você dá uma respirada. Agora eles já, a maioria já estuda mais sozinho. Começa a se virar, fazer as coisas mais sozinhas. E a gente tem uma tendência de se desconectar. Se desconectar deles. E aí, aí que começa a criar essa distância entre a gente. Aí que começa a criar essa separação entre a gente. Porque a gente começa a perder aquilo que a gente tem em comum. Sabe como é que é? Vou dar um exemplo. Começa assim, quando você diz assim, vamos domingo na casa da avó? Ah não, eu não quero ir na casa da avó. Eu não quero ir na casa da avó. Eu quero sair com meus amigos. Não começa a acontecer isso? Alguns eventos de família, algumas coisas. Alguns de nós enfrentamos até férias. Não quer ir junto porque quer ir em outro lugar onde vai gente. Onde vai gente da idade deles. Então existe um equilíbrio que a gente tem que trabalhar aí. Mas eu quero dizer que foi uma coisa que a gente percebeu. E aí eu queria deixar algumas coisas aqui com você. Criar conexão é responsabilidade dos pais. Não é dos filhos. Nós é que vamos atrás. Nós é que criamos a conexão. Nós é que puxamos essa conexão. É nós que precisamos investir nos nossos filhos. Então, eu queria que você se perguntasse por um momento. Não precisa responder em voz alta não. Mas eu deixei algumas perguntas ali. Do que é que o seu filho gosta? Que tipo de esporte ele gosta de fazer? Que tipo de comida seu filho gosta de comer? Essa é mais fácil, né pastor? Por que ele se veste como ele se veste? Ele está querendo transmitir alguma coisa para você? A quem ele copia? Quem são as preferências dele? Existe algum artista? Alguém que ele admira? Alguém que ele quer ser igual? Alguma coisa que ele quer fazer? Que ele realmente se interessa? Que ele, sei lá, procura ser igual? Procura entender? Assim, usar como uma referência para ele? Se você não é capaz de me responder essas perguntas? Você está ficando longe do seu filho? Ou da sua filha? Você é capaz de me responder isso? Você é capaz de perceber o que atrai seu filho, sua filha? O que ele sente? Do que ele gosta? O que atrai ele? Você precisa. Gastar um tempo para fazer o que ele gosta de fazer. Quando a gente viveu o nosso momento de crise lá com o André, a gente foi buscar ajuda. E eu e o pastor Davi, essa era a parte que eu queria que ele falasse, mas não quer falar, eu vou falar. A gente foi procurar ajuda. E a pessoa que a gente foi buscar ajuda, ela falou assim para nós. Vocês precisam entrar no mundo dele. E a gente, como assim? O que é que ele gosta? E o André gostava de basquete, de assistir NBA, essas coisas assim. De um tipo de filme que a gente não gostava. E aí a gente passou a sentar na frente da TV para fazer uma coisa que a gente normalmente não faria. Que a gente normalmente não seria o filme que a gente escolheria para ver. Não seria aquilo que a gente naturalmente faria. Mas a gente teve que entrar no mundo dele. Ele estava no mundo e a gente estava em outro mundo. Ele estava sozinho. E a gente teve que reconhecer isso. Que aconteceu em casa. E foi um período que a gente realmente quase perdeu o André. E a gente sentiu essa lacuna entre a gente. É como se existissem dois mundos. Uma pessoa está pensando uma coisa e a outra está pensando outra, completamente diferente. E aí a gente perde a comunicação, a gente perde a identidade. A gente perde a conexão. E sentar e assistir às vezes um filme não vai te custar muito. Mas estar parado, sentado, tocando no outro, olhando nos olhos, comentando sobre aquele filme, sobre aquilo que vocês estão assistindo junto, vai começar a trazer um relacionamento. Eu não sei como é seu filho. Alguns são mais caladinhos, mais fechados, não são tão extrovertidos, não falam tanto. Outros são mais extrovertidos, gostam de falar, gostam de contar, já chegam contando tudo. Mas, será que ele te conta as coisas mais profundas? Será que ele te conta os pensamentos realmente mais profundos? Vamos seguir aqui. Então, queria compartilhar esse aí primeiro, que a gente sentiu dificuldade, que a gente errou mesmo. Um segundo aspecto que a gente errou foi o excesso de confiança na responsabilidade deles. Em geral, a gente erra nisso aí, eu coloquei algumas razões. Principalmente quando a gente já investiu bastante neles, e a gente acha que eles foram filhos excelentes até aquela idade. Então, a gente não precisa mais, porque eles estão indo muito bem. Estão indo muito bem, eles são muito bons, está tudo certo. Às vezes, a gente nega o problema. Muitas vezes aqui na igreja acontece, a gente chama um pai, chama uma mãe, começa a conversar com eles, e eles falam, não, meu filho, meu filho não tem problema nenhum. Meu filho não é, não, você está falando de outra pessoa, porque não é isso. Claramente, ele está negando o problema que o filho está vivendo, ou que a filha está vivendo. Ou, às vezes, até com os mais novos, no caso, o André era o mais novo lá em casa. A gente já ensinou tantos mais velhos, que a gente acha que a gente já ensinou o mais novo, mas não ensinou. Que alguns deles aprendem pela observação, outros não. Preferem correr os seus próprios riscos. E aí, a gente vai meio que deixando. A gente deixa de supervisionar o tipo de amizade que ele está tendo, os relacionamentos com quem ele está andando, com quem ele está, o que ele está fazendo. Ou, às vezes, porque a gente está cansado. E na fase, nessa fase que a gente viveu ali com o André, principalmente, foi uma fase bem difícil para a minha saúde. Assim, umas coisas que eu estava vivendo. Na minha saúde mesmo. Então, às vezes, a gente está com problemas de saúde. E, às vezes, a gente foca em outras coisas na vida. Estou dando as razões pelas quais a gente pode realmente acabar deixando para o segundo plano, deixando esses relacionamentos, deixando de investir. E, talvez, confiando demais. Confiando muito, achando que eles têm uma maturidade que eles não têm. Deixa eu dar um exemplo. Como é que eu confio demais? Quando eu deixo de checar o celular dele. Você não pode deixar de fazer isso. Você está confiando demais. Quando você deixa um computador no quarto dele. Você está confiando demais. Quando você deixa que ele volte para casa em horário que ele não deve voltar. Porque é tarde demais da noite. Você está confiando demais nele. Você está dando uma responsabilidade que ele ainda não está pronto. Não está preparado para tudo aquilo. E, aí, você vai perder. Você precisa checar as coisas. Você precisa. Nessa idade, a questão da confiança é uma coisa mais ou menos assim. É como se você tivesse uma corda. E você solta e, daqui a pouco, você puxa de novo. E você solta e, daqui a pouco, você puxa de novo. E você solta e, daqui a pouco, você puxa de novo. Você vai fazendo um trabalho todo. Mas você não pode simplesmente soltar aquilo lá e dizer, não, está bom, pronto. Está tudo certo. Não está. Não está. Então, eu deixei umas frases. No próximo slide, põe para mim, por favor. Olha só. Aqui é uma frase que a gente falava lá em casa. O Davi falava muito. Liberdade e respeito se conquistam pela confiança de quem se mostra que está crescendo, quem se mostra crescendo em maturidade. Então, liberdade e respeito, eles vão aumentando à medida que a confiança também vai aumentando. A confiança se constrói lentamente, mas ela pode ser destruída rapidamente, pela mentira e pelo desrespeito às regras. Então, ela demora para ser construída. Ela é um processo. A confiança é um processo. E, às vezes, quando a gente está ajudando alguns pais aqui, a gente conversa e a gente fala, olha, você está conversando com a sua filha aqui e tal, você precisa, ela mentiu para você, ele mentiu para você, você precisa agora tomar algumas atitudes. Então, você tem que tirar o celular, você precisa monitorar isso, monitorar aquilo. E, às vezes, os pais passam uma semana, já dizem, não, 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 pode pegar, pode pegar, está tudo certo. Não, ela já mudou a atitude, já mudou. Não, ela está uma graça agora. Desconfia, meu filho. Desconfia, não é assim, não faz isso. Você tem que mostrar para eles que a confiança, ela é construída como uma escada, como uns degraus, assim, vai acontecendo aquilo. Você não pode simplesmente confiar tão rapidamente. Porque enganou-se o coração do homem, gente. E eles, muitas vezes, tentam nos enganar. Muitas vezes. E aí, a gente precisa trabalhar, assim, trabalhar a confiança lentamente, mostrando para eles que a liberdade deles vai crescendo, à medida que eles vão se mostrando responsáveis. À medida que eles vão mostrando, correspondendo aquilo que a gente vai dando para eles. E aí, à medida que eles vão correspondendo, a gente vai aumentando essa liberdade. Mas quando eles erram, quando eles mentem para nós, quando eles nos enganam, quando eles fazem alguma coisa escondida, volta tudo. Volta tudo. Volta tudo. Então, eu vou contar uma ilustração da Ana, para não ficar só no André. A Ana estava numa pré-adolescência, mais ou menos, e ela foi numa festinha lá e teve umas brincadeiras que a gente não gostou. E aí, a gente ficou sabendo depois e teve aquela conversa forte, né? Não, isso aí está errado, tal, tal, tal. Consequência disso. Ela ficou um ano sem ir em qualquer aniversário da escola. É ou não é verdade? Eu estou para dizer que foi o maior livramento de Deus, né? Mas essa foi a resposta do pai dela, para ela. Você quebrou a nossa confiança. Você sabe que você fez coisas que você não devia ter feito. A gente confiava que se você estivesse naquela festa, você agiria de uma maneira. Você agiu de outra maneira. Então, você perdeu a nossa confiança. Então, agora você precisa reconquistar a nossa confiança. Então, a partir de agora, você não vai mais em nenhuma festa, até que a gente volte a perceber que você reconquistou essa confiança. Estão comigo, gente? Está sendo útil? Então, a gente tem que trabalhar essa questão da confiança na família. Trabalhar isso. Trabalhar para a gente crescer nesse aspecto. Trabalhar para a gente ir avançando nas responsabilidades que a gente vai dando, né? À medida que a gente vai percebendo que existe essa correspondência. Então, vamos lá para o próximo erro que eu coloquei aqui na jornada. Não conhecer as amizades ou os relacionamentos do pré-adolescente ou do adolescente. Gente, isso é fatal. Você precisa conhecer. Você tem que conhecer, você tem que entrar. Você tem que ser aquela mãe chata que conhece todo mundo. Aquelas que entram nas páginas e falam, sabe? Pode entrar e falar. Não tem problema, viu? Você tem que ser aquelas que sabem das coisas, que ficam sabendo de tudo, entendeu? Que fazem perguntas. Mas para isso, se você quer ser legal, faz programa junto. Traz esses meninos juntos. Você tem que trazer para perto. Você tem que envolver. Não pensa porque é da igreja que está tudo bem. Mentira. Não está tudo bem. Porque nem sempre quem está na igreja está bem. Também tem muita gente que está na igreja caindo, com dificuldades, mal conseguindo ficar de pé. E a gente teve momentos na nossa história como família que a gente teve que dizer Minha filha, não dá para andar junto com fulano, porque você não está bem e nem fulano está bem. E vocês estão fazendo mal um para o outro. Difícil? Difícil. Mas a gente teve que fazer isso. A gente fez isso em casa. Porque nem era uma fase boa para aquele filho, nem era uma fase boa para aquela outra criança, para aquele outro adolescente ou adolescente. Não estava bom, não estava sendo bom. Um estava prejudicando o outro. Aquele não estava sendo um relacionamento positivo, abençoador. Era um relacionamento que estava levando a pecar. Então está errado. Não está sendo benção. E a gente tem que discernir. E eu acho que a gente podia ter discernido mais. Eu coloquei ali. Observe toda e qualquer mudança de comportamento em caso de novas amizades ou antigas. Seja presente no colégio. Não delegue isso. Vai lá. Vai para saber o que está acontecendo. Vai para conversar. Vai para perguntar. Vai para saber quem são as pessoas. Vai. Vai lá e acerta as coisas. Não seja. Não seja omisso. Você não pode ser omisso. Você tem que se envolver. Mesmo que seu filho seja adolescente. Mesmo que seu filho seja adolescente. Você tem que se envolver. Você tem que estar lá em todas as reuniões. Você tem que saber como estão as notas. E você não pode acreditar. Ele pode mentir para você trazer uma nota errada. Uma nota falsificada. Uma coisa mentirosa. Acontece, gente. Acontece. Acontece uma omissão. Uma meia verdade. Olha uma coisa que aconteceu aqui. Outro dia a gente compartilhando. Você vai conversar com um menino. E aí você fala assim. Mas então, onde você estava? Ah, eu saí com os amigos. Tá. Até aí, verdade. Ah, mas... E vocês foram aonde? Ah, a gente foi na casa do fulano. Ah, tá. Tá bom. Se você parar aí nas perguntas, você errou. Você precisa fazer mais perguntas. Então agora fala para mim quem estava mesmo. Peça o nome de todo mundo que estava. Porque senão ele vai dizer para você alguns nomes. E não vai falar outros nomes para você. Porque talvez ele saiba que alguns você não gostaria que ele andasse com essas pessoas. E aí ele vai omitir alguns nomes. E vai falar outros nomes para você. E talvez ele vai dizer que ele foi na casa do fulano. Só que antes dele ir na casa do fulano, ele parou no gelobel. Sei lá onde, né? Estou falando. Eles nem têm dinheiro para gelobel. No posto, sei lá onde. Gente, aqui na igreja a gente tinha muitos casos aqui. Os pais deixavam os meninos aqui. Os meninos diziam para os pais que estavam aqui. Eles estavam no posto ali, ó. Eles saíam da igreja e eles iam para fora. E a gente tem casos de mãe que de repente falou assim. Não, deixa eu dar uma volta no quarteirão. Deu a volta, encontrou com o menino que tinha acabado de deixar aqui na igreja. O guri já estava fora. E a mãe pegou o menino na mentira. Então, não acredita, gente. Não acredita. Você tem que conferir com os pastores. Às vezes você tem que conferir se vai ter mesmo aquele evento. Você tem que seguir a página dos adolescentes. Você tem que saber o que está acontecendo. Onde eles estão indo. Você tem que conferir se eles estão indo lá mesmo. É verdade. Contato com o líder, com o supervisor. Você tem que fazer isso, gente. Pensa que eles não me enganaram? Me enganaram. Me enganaram. Não foram no Gelobel, mas me enganaram. É verdade. Dizia que era uma coisa e não era verdade. Quem lembra daquela... Era meio que tipo uma novelinha daquela que tinha de tarde. Como é que era o nome daquele negócio lá? Malhação. Olha o Davi. Armação, gente. Armação, gente. É armação mesmo. É malhação. É uma armação mesmo. Mas, enfim. Lá em casa era proibido assistir aquilo. É lógico que era proibido assistir aquilo. Gente, não tinha nada. Ainda mais hoje está pior ainda. O que ensina aquilo. Mas, muitas vezes, eu saía de casa. Eu era aquela motorista. Leva um para uma aula de não sei o quê. Desce, pega o outro. Leva outro para outro. Leva outro para outra aula. Para o balé, para o inglês, para o violão, para não sei o quê. E eles sabiam. Quando o carro estava chegando, corria lá para desligar a TV. Tudo confessaram depois. Tudo pedi perdão depois. Mas, estava mentindo para mim. Então, você acha que seu filho pode estar mentindo para você? Pode. Pode estar mentindo para você. Gente, o nosso objetivo é levar os nossos filhos a terem um relacionamento com Jesus. Porque, não é. É a mesma coisa que o nosso relacionamento conjugal. Você vai deixar de pecar. Você não vai trair seu marido por temor ao Senhor. Muitas vezes, você vai estar longe. Você vai estar sozinho. E você deixa de fazer as coisas porque você ama o Senhor. Não é assim? Então, a mesma coisa são os seus filhos. Eles precisam crescer no relacionamento deles com Deus. Agora, o que acontece muitas vezes? É que muita gente põe como um castigo. Ah, não pode ir no acampamento. Não, gente. Isso não é um bom castigo. É. Não pode ir na igreja. Porque está de castigo. Não. Isso não é um bom castigo. Não. Você tem que permitir. Você tem que supervisionar. Você tem que guardar o seu filho. Você tem que proteger o seu filho. E você tem que cuidar. Mas você precisa colocar ele nos lugares que vão aproximá-lo de Deus. Onde ele tem mais chance de ter um impacto com a presença de Deus. Um impacto com o mover do Espírito Santo. Que é o único que pode convencer o coração do seu filho do pecado. Que é o único que pode fazer uma obra no coração do seu filho. Você não faz. Você ora. Você clama. Você jejua. Você faz a sua parte. Você ensina. Você disciplina. Você mostra o caminho. Mas você não é o Espírito Santo na vida dele. Ele um dia vai ter as decisões pessoais dele. Dela. E eles precisam tomar essas decisões. E a gente viveu momentos assim, bem difíceis. Com cada um deles em algum momento. Que nosso coração precisou fazer uma entrega. Precisou colocá-los nas mãos do Senhor. Fazendo a nossa parte. Em jejum e oração. Mas a gente precisou pedir ao Senhor. Que o Senhor os visitasse. Então, vamos seguir aqui. Agora eu queria compartilhar um pouquinho sobre. Queria dar mais ênfase para os acertos do que para os erros. Então, eu quero colocar aqui agora os acertos. Que a gente acredita que a gente... Algo que a gente acertou na nossa jornada como pais e como mães. Eu acho que o primeiro acerto é o nosso trabalho em equipe. A gente sempre trabalhou junto. No que diz respeito aos nossos filhos. A gente sempre cobriu um ao outro. A gente agiu em acordo. Nós oramos juntos muitas vezes. Nós oramos muitas madrugadas juntos. Buscamos, jejuamos juntos. A gente cobria as falhas uns dos outros. Porque os nossos filhos vinham falar mal. Um do pai ou da mãe. Vinham falar mal para a gente. Ah mãe, o pai está sendo assim. O pai está sendo muito duro. O pai está não sei o que. Sua resposta, mulher de Deus, é a chave. Você precisa cobrir seu marido. Dizer, ele está certo. Mesmo que você não ache que ele está certo. Você não vai mentir. Mas depois você vai conversar com ele, sozinha. Bem, precisava ser assim. Será que podia ser um pouquinho diferente? Será que a gente podia melhorar? Tal coisa, assim, assim. Mas nunca para os seus filhos você vai dizer que seu marido está sendo errado. Você precisa cobrir o seu marido. Você precisa honrar o seu marido, mulher de Deus. Você precisa dar a ele, né? Dar a ele a autoridade que é dele. Você confirma a autoridade que ele tem. Porque você pode roubar a autoridade, destruir a autoridade dele. E os filhos sabem disso. Os filhos fazem jogo. Os filhos querem jogar um contra o outro. Agora, a mesma coisa, os filhos vão para o pai. Se o pai é o que é o mais bonzinho, o mais não sei o que, o que libera. A gente não vai liberando as coisas. A gente fala, não, espera, espera aí. O que a sua mãe falou? Espera, espera, espera aí. Tal coisa assim. Não, primeiro eu vou conversar com a sua mãe. Primeiro eu vou conversar com o seu pai. Não dê respostas. A gente erra porque muitas vezes a gente dá uma resposta rápida para aquela situação. E a gente não pensa naquilo. A gente tem que pensar que eles são muito espertos, gente. Quando a gente está indo, eles já foram e já voltaram. Eles sabem como realmente alcançam o que eles querem com a gente. Porque eles nos conhecem, eles conhecem as nossas falhas. Eles sabem quando ele pode pegar você distraído. A gente tinha um acordo em casa. Não pode convidar os outros para ir em casa, comer ou qualquer coisa na frente da pessoa. Já viu isso, gente? Eles vêm com um amigo na tua frente e falam Posso levar o fulano? Posso, posso? Daí você dizer não na frente do outro A culpa é sua. Você fica com aquela cara de tacho olhando. A comida não dá, ou sei lá o quê. Você tinha outro plano. Não sei, entendeu? Se você pedir na frente, aí vai ser não. Se você pedir separado, a gente pode conversar e aí vai ver. Mas não pode pedir na frente. E hoje, essa coisa de dormir junto, eu toquei agora nesse ponto, é uma coisa que é muito complicada. Eu não aconselho. A não ser que você diga assim, eu vou dormir junto com todas as meninas no mesmo quarto. Ainda assim, a gente tem revisto muito. Talvez alguns de vocês pensam, puxa, mas por que tem menos acampamento? Agora tem mais conferência. Por causa desse tipo de perigo. De situações de abuso, de toque entre próprios adolescentes, menina com menino. Hoje em dia, não é só separar menino de menina. É menina com menino, é menino com menino. Então a gente tem um cuidado muito grande. Acho que logo no início do Ministério de Adolescentes, quando o André entrou, eles fizeram uma campada dentro. Fizeram um... Foi o Pedro, né? Foi o Pedro. Que fez um acampamento com as barraquinhas lá. E botaram os supervisores juntos. Ninguém dormiu a noite inteira, gente. Ficaram vigiando todo mundo a noite inteirinha. Faziam guarda para ficar vigiando eles. Gente, mas é verdade. Por quê? Porque acontece. Hoje acontece. Muitas situações entre eles. Então a gente, na verdade, tem mudado muito para o formato de conferência. Essa é uma das questões. E a gente fez muito isso. E com todo cuidado sempre, né? Mas eu não aconselho hoje. Eu acho que eu aconselho nós como pastores. Nós fazíamos muito aqui. Fazíamos muito, né? Coisas que a gente liberava. Mas é uma coisa que a gente não faz mais. Então, voltando aqui, né? Lembre-se, mulheres, né? De mostrar as necessidades dos seus filhos para que o seu marido supra. Esse é um acordo bem importante, gente. Muitas vezes as mulheres são mais sensíveis para perceber a dinâmica da casa. Perceber a carência de uma filha. Perceber, né? Que um filho não está bem. Uma situação que está passando ali. Às vezes a gente, né? Mas não seja aquela que quer suprir tudo sozinha. Chama seu marido. Fala, meu bem, olha, acho que talvez você precisa sair com ele sozinho. Tomar um café com ele. Ó, vai no cinema com ele. Ou bem, ó, que tal você sair com ela ali só para tomar um café? Ou então, é, levar para tomar um sorvete. Não precisa ser nada caro, gente. Às vezes a gente percebe. Mas a gente quer... Nós mulheres temos a tendência. Nós queremos resolver isso. Quando a gente vê, a gente já quer resolver. Não, vem cá, vamos conversar que já vamos acertar. Não é assim. A gente precisa ter aquele discernimento, aquela percepção. E a gente precisa honrar nossos maridos. Então, muitas vezes, eu fiz isso. Eu chamava o Davi e dizia... Às vezes ele não percebia. Não percebia a necessidade de alguém. E eu chamava e falava, bem, olha, precisa sair para conversar. Precisa investir na vida dele. Não está bem. Mas a gente fazia isso um com o outro. Muitas vezes. O que aconteceu? Você percebeu isso? Você percebeu a resposta dele? Olha o que tem por trás daquela resposta. Tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa que está acontecendo. Tem alguma coisa que a gente não está percebendo que está ali por trás. Então, trabalhar em equipe, sabe, gente? Cobrir, ajudar um ao outro. O ponto forte não é dos dois. Então, às vezes, um vai ser mais sensível, o outro não. Mas talvez um vai ser mais direto que um filho precisa. Então, a gente é diferente, mas a gente é um time, a gente é uma equipe. Então, se você tem um marido junto com você, você tem muita chance de vencer nisso. E se você não tem uma mãe solteira, você precisa da ajuda da igreja. Você precisa da figura de homens na sua casa. De líderes, de pessoas que possam exercer essa figura que você precisa. De pastores, de pessoas que possam ser referência para o seu filho. Mesmo para a sua filha. Então, eu queria animar vocês que fazer acordos antes das situações chegarem é muito importante. Trabalhar em equipe é muito importante. E foi uma coisa que a gente trabalhou bastante, né? Seguir o próximo aí é muita leitura e busca de ajuda. Eu já falei aqui um pouquinho, né? Mas, realmente, nunca é demais. Então, a gente lê tantas coisas, mas você tem lido sobre educação de filhos? Você tem se preparado para esse momento? Será que você lê compartilhando com o seu filho alguma coisa? Seu filho vê você fazendo devocional? Você fala sobre essa devocional com o seu filho? Você tem algum tipo de desafio de leitura na sua casa? Juntos? Para vocês compartilharem, compartilharem o coração, compartilharem a palavra? E aí, eu deixei algumas sugestões que a gente usou muito em casa, né? Que é a leitura do livro de provérbios. É um livro muito prático, muito do dia a dia. Um livro fácil de você lançar um desafio. Vamos ler um capítulo por mês. É 31 capítulos. A gente termina um capítulo por dia. A gente fala sobre esse capítulo. A gente levanta o capítulo que mais, né? Olha, aliás, o versículo que mais nos abençoou, alguma coisa assim. É, eu deixei algumas sugestões aí. Os evangelhos, gênesis, alguma coisa que tenha uma história, que ajuda muito a história também. Mas, gente, usar uma Bíblia NVI, uma nova tradução da linguagem de hoje, uma NVT. Não vai ler com o seu filho uma Bíblia corrigida, irmão. Que era da época da sua avó, né? Que se herdou a lembrança dos pais, lá e tal. É muito legal você guardar essa Bíblia. É joia, né? Mas não pode ler uma Bíblia dessa. É uma Bíblia que tem uma linguagem difícil. E vós sereis! É? Usa aquela linguagem, às vezes, pesada e tal. Gente, uma linguagem mais próxima, uma coisa que aproxima você. Então, gente, teu filho tem Bíblia. Você comprou, você presenteia seu filho com Bíblia, com livros, com coisas que podem ser atraentes para ele. Você precisa fazer isso. Você precisa investir em livros. Você precisa investir em coisas que vão ser atraentes para ele. Lá em casa, Crônicas de Nárnia. Gente, desde pequeno, né, André? A coleção separada para todo mundo não poder ler. Você já leu esse livro? Você já deu esse livro para os seus filhos lerem? Quem já deu? Levanta a mão. Crônicas de Nárnia. Vale a pena. Vale muito a pena. Sei lá, gente. Uma Vida com Propósito, que é o livro que a gente trabalhou, está trabalhando nas nossas células agora. São livros de estudo. Uma Vida com Propósito é um livro básico que vai fazer você descobrir o seu propósito de vida. Por que você está aqui? Por que você está fazendo? É o livro que vocês estão usando. Ah, vocês estão usando no Clube do Livro, outro livro, né? Enraizados. As meninas aqui da igreja, as adolescentes, teve uma proposta. A pastora Isa trouxe essa proposta. Elas fizeram um clube do livro e elas estão lendo Enraizados. Então, você tem que estar por dentro disso. Incentivar a sua filha para participar. Chamar ela para entrar. Convidá-la para participar. Para compartilhar o coração. Essa é uma Vida com Propósito. Quando o André estava nessa crise, gente. O Davi pegou esse livro e foi lendo capítulo por capítulo com ele. Gente, ele parecia uma criança emburrada. Não quero ler. Não vou orar. Não sei por quê. Não sei para quê. Não quero. Não é? Era assim. Gente, você tem que passar por cima dessas coisas. Você vai ler, sim. Vai ler. Vai orar comigo. Eu vou orar com você. E não larga do teu pé. Vem cá. Vem cá. Aí tinha que ler. Tinha que ler um capítulo. Tinha que compartilhar aquele capítulo. Tinha que falar o que Deus estava falando. E ele dizia que não estava falando nada. Mas é mentira. Deus estava falando com ele. Entendeu? Você não pode acreditar, às vezes, nas coisas que eles falam. Você tem que ir contra aquilo. Em nome de Jesus. Entendeu? Porque ele dizia que não estava falando. Mas estava. Deus estava falando. Deus estava falando com ele. Ele ia para a campanha. Tinha que fazer democional para ir para aquela campanha com o Wagner. Com o pastor Wagner e a pastora Simone. E ele não queria fazer. Não. A gente voltou. Igual ele tinha três anos. Quatro anos. Eu voltar. Pegar. Pegar papel. Pegar caderno. Lá. Se você está passando uma crise com o seu filho. Você precisa investir na devocional dele. Você precisa chamar ele e ela para perto. Você precisa fazer devocional com o seu filho. Você tem que ensinar ele a fazer. Só que para fazer isso. Você primeiro precisa fazer devocional. Amém? Você precisa fazer devocional. Você precisa ler a sua Bíblia. Você tem que desafiar seu filho a ler um pouquinho antes de manhã. Não filho. Vamos levantar todo dia. Quinze minutos mais cedo. Porque a gente vai fazer a devocional da igreja. Gente. A devocional da igreja. Super simples. Em quinze minutos você faz aquela devocional. Você lê aquilo ali. Lê a passagem bíblica. E ora com o seu filho. E ainda quando ele for velho. Ele jamais vai se esquecer da palavra de Deus. Lançada no espírito dele. Lançada no coração dele. Naquela hora que você estiver com ele. De manhã. Lendo. Ele não vai se esquecer. Um dia a palavra vai se despertar no seu espírito. Aquela é a semente. Aquela é a semente que está caindo ali naquela terra. Mas você está regando aquela terra. Você está orando. Você está dizendo. Diabo. Você não vai tirar essa semente. Sai daqui. Você está tirando as aves de rapina. Você está dizendo. Você não vai tirar essa semente aqui. Não. Sai daqui. Essa terra está dura. Então vamos jogar água. Vamos jogar água. Vamos orar por essa terra. Vamos orar por essa terra. Até que ela frutifica. Gente. Dá trabalho. Mas vale a pena. Gente. Vale a pena todo investimento. Sabe por quê? Porque é um investimento para a eternidade. Não é para agora. Não é para o que você está vendo aqui. Eu vejo tantos pais investirem na educação do seu filho. Ele tem que ser um engenheiro. Ele tem que ser um médico. Ele tem que ser não sei o quê. E daí investe para ele estudar. Mas na vida espiritual não investe. Não investe. Então ele vai ser um baita do engenheiro perdido no mundo. Ele vai ser um baita de um agrônomo. De um não sei o quê. Indo para o inferno. Então você tem que investir. Na medida que você investe na educação natural. Investe no espírito. Investe no espírito. Investe naquilo que é importante. Naquilo que realmente vale a pena. Vamos lá para o próximo. Falando aqui então dos acertos. Monitoramento. Já comecei a falar isso aí. Do celular, da TV e das amizades. Você tem que monitorar isso, gente. Não tem outra saída. Eu não sou a pessoa que sabe o nome do aplicativo. Mas... Quer falar aqui? Tem um aplicativo que você coloca no celular do seu filho. É o Family Link. Depois a gente pode explicar melhor como ele funciona. Mas basicamente você instala no seu celular. E você, através do seu celular, você consegue ver tudo o que o seu filho mexe. Tudo que ele baixa. Quanto tempo ele passa em cada aplicativo. O que ele vê. Então, se ele está no Instagram, você consegue ver o momento que ele está no Instagram. O que ele está vendo lá. Você consegue bloquear o tempo de uso de internet. Bloquear o... O que você vai... De novo o nome? Family Link. Family Link. Você consegue, por exemplo, bloquear o que ele vai... Qual aplicativo ele não pode baixar. Qual site ele não pode entrar. Qual vídeo ele não pode ver. Bloquear o horário que ele fica. Consegue. Bloquear o horário. Por exemplo, de madrugada você não quer... Ele está lá com o celular dele no quarto. Você não quer que ele tenha acesso à internet. Você, através do seu celular, você consegue restringir isso. A partir das oito da noite até, sei lá, meio dia. Porque ele volta da escola meio dia. Ele não tem acesso à internet. E você bloqueia e pronto. É muito bom. Então, Family Link, gente. Olha aí, ó. Todo mundo tem que ter, gente. Você precisa ter... Monitorar o que o seu filho... Ele ainda não tem estrutura emocional. Ele ainda não tem capacidade para discernir muitas coisas. Você precisa também fazer a outra parte. Que não é somente isso. Eu coloquei aqui logo a seguir. É conversa sobre o que ele está vendo e por que ele está vendo. Então, quando você senta e assiste um filme, você tem que sentar com ele, assistir aquele filme. Seja o que for, gente. E conversar com ele. Qual é a mensagem que você acha que esse filme está transmitindo? O que é que está por trás desse filme? Gente, não seja tolo. Toda mídia, tudo tem alguma coisa. Alguma mensagem. Eu não estou fazendo terrorismo. Não estou falando de... Mas o diabo tem uma mensagem. O mundo tem uma mensagem. Então, gente. A Frozen é bonitinha, mas tem uma mensagem na Frozen. Que a mulher é poderosa. Que ela é independente. Que ela não precisa de homem. Essa é a mensagem da Frozen. Você tem que sentar e conversar com o seu filho. Então, muitas vezes, não adianta... A questão não é proibir. Mas é ensinar ele a avaliar, a criticar o que ele está vendo. A ter uma atitude crítica em relação às coisas que ele ouve. Que ele recebe. Que ele participa. Então, você começa a conversar com ele. Você começa a conversar com aquele menino, com aquela menina. Então, o que você está absorvendo na TV, na série? O que ele está vendo nas mídias sociais? Então, esses dias, o Antítese postou sobre aquela série, o Friends. E eles estavam, não sei quantos viram, sobre pornografia. E era a atitude dos caras lá do Friends diante da pornografia. Gente, terrível aquilo. O que ele está ensinando aquela série? O que ela está ensinando? Está ensinando que pornografia é tudo bem, gente. Que tudo bem acessar a pornografia. Então, que tipo de série seu filho está vendo? O que ele está assistindo? Então, você tem que ensinar ele a avaliar as coisas, as mensagens que tem. Então, por isso que não dá para simplesmente largar, entregar na mão e falar. Então, pode ficar aí, fica aí. Porque me deu um minuto de sossego. Aleluia. Irmão, se esse minuto de sossego custar um inferno, sinto muito. Não vale a pena. Você tem que pensar. Conversar sobre o que ele está vendo. Você tem que determinar as regras, o que pode ser visto. O que pode ser pesquisado. Nós já tivemos situações na igreja que chega na escola, o menino conversa a respeito desse assunto. De, sei lá, uma palavra-chave aí que vai cair tudo na questão sexual. Às vezes uma palavra boba. Não sei, nem consigo me lembrar de uma aqui. Mas a gente passou situações aqui. Que na escola, menino a menina conversou com um amigo sobre uma palavrinha. Uma palavra, sei lá. Né? É, orgasmo. Não sei. Qualquer palavra assim. E daí ele, curioso, vai lá, chega no Google, solta essa palavra. E daí o que aparece? Não aparece só isso aí. Vai aparecer um monte de pornografia, gente. Vai aparecer um monte de coisa. Um monte de lixo. E de repente seu filho, sua filha já viu tudo aquilo de uma vez. Então você precisa conversar sobre esses assuntos. E tem que ouvir de você. Você tem que explicar. Você tem que se adiantar. Para isso aqui a gente tem o chá de bonecas. A gente tem o encontro de heróis, né? Que os meninos passam. A gente conversa sobre isso. Sobre abuso. A gente conversa sobre essas situações. Por quê? Porque tem que sair da gente. A gente tem que falar a respeito disso. A gente tem que levantar esses assuntos. O mundo não pode ser o primeiro para trazer. E se o mundo ainda não trouxe isso para ele, vai trazer daqui a pouquinho. E não pense. Talvez você não saiba, mas já trouxe. E você acha que não sabe nada, mas ele já ouviu. O amigo já levou na escola. O menino lá que estava com o celular já abriu tudo e já mostrou. Então, gente, você tem que conversar sobre isso. Então estabeleça as regras do jogo. A regra é o seguinte. Só vai acessar tal coisa depois que fizer a tarefa de casa. A regra é só depois que lavar a louça. Se é a louça que é a responsabilidade dele. Qual é a regra? Você tem que ter as regras da sua casa. Você tem que estabelecer as regras da casa. Porque enquanto ele está na sua casa, ele depende de você. Ele é sua responsabilidade. E você dita as regras da casa. Então não tem essa de você não pode entrar no quarto. Você precisa bater para entrar. Ainda mais se você é a mãe e é um menino. Ou ao contrário. Mas aquela é a sua casa. E a gente vê muitas vezes muitos pais acuados. O cara sendo manipulado. O cara quer estar acuado. O menino está mandando a situação. Não, porque se eu fizer isso, ele disse para mim que ele vai embora de casa. Deixa. Você tem que ter fé para isso. Mas vou falar uma coisa para você. Você tem que estabelecer as regras da casa. Aqui na minha casa, esse tipo de filme não entra. Aqui em casa, você não faz tal coisa. Aqui você não pode fazer isso. Você não tem o direito de fazer isso. Você precisa exercer o sacerdócio da sua casa. E decidir como é que a sua casa vai ser. Porque quem vai prestar contas é você. Deus vai requerer de você. Como é que você administrou a sua casa. Então isso é bem importante. Então, para colocar aqui uma ilustração. Lá em casa tinha essas regras todas de horário. De um monte de coisa. De como funcionava. Até de comer. Tinha algumas regras de quantas bolachas eu podia comer. Daquilo, daquilo outro. Era duas traquinas só. Hoje nem traquina, que é muita porcaria. Mas, enfim. A gente tem que colocar as coisas numa conversa muito franca. Na medida da idade que eles têm. Na medida que vai aumentando a idade. Vai aumentando a responsabilidade. A confiança aumentando a liberdade. Mas, nesse momento de crise que a gente viveu com o André. Uma frase que o Davi falou para ele. Rapaz. Tu não paga nem o papel higiênico que limpa a tua bunda. Sabe o que significa isso? Você não tem liberdade para fazer o que você está fazendo. Se você está aqui, você tem que viver com as regras da nossa casa. Você acha que você dá conta? Você não dá conta. Talvez, na hora, eles tenham muita dificuldade de entender algumas coisas. Mas, depois, eles vão entender o significado disso. Os limites. A proteção que você está colocando para eles. Vamos seguir aqui. Investimento. O próximo ponto aí. Nos relacionamentos. E a gente falou bastante disso. Da conexão. Da importância da conexão. Da importância de estar junto. Da importância de investir nisso. Mas, às vezes, a gente pensa assim. Mas, como é que eu faço isso? Como é que eu invisto? O que é que eu falo quando a gente sair para conversar? O que é que eu vou fazer? Como é que é isso? E eu coloquei alguns exemplos aí para a gente. Conta sobre a sua conversão. Como é que você se converteu? Qual foi a sua primeira experiência com Deus? Como é que foi isso na sua vida? O que é que Deus está falando com você nesses dias? O que é que uma devocional Deus falou com você mais fortemente? Então, comece a valorizar as coisas. E dizer para eles. Trazer para eles o valor dessas coisas. Ele vai valorizar o que você valoriza. Então, se você der valor para as coisas de Deus. Ele vai dar valor para as coisas de Deus. Mas, se você sair da casa de Deus reclamando. Dizendo, meu Deus, mas que saco. Que conto cumprido, meu. Tinha que ter acabado mais rápido. Pô, a gente tinha coisa para fazer. Tinha hora. E aí, não saía, não terminava. Se você fizer isso, meu amado. Você está investindo. Você está criando no coração do seu filho. Um relacionamento ruim com a casa de Deus e com Deus. Ah, é tudo demorado mesmo. Nossa, meu pai disse que é um saco. Eles não são mais tão pequenos como os pequenos que falam. O que a gente fala. Eles não dizem. Mas, eles estão sendo marcados por isso. Então, se você começar a contar as histórias de família. Olha, quando você era pequeno, aconteceu tal coisa. Assim, assim, assim. Olha, quando eu comecei a namorar sua mãe. Foi assim, assim, assim. Olha, tal história é assim. Tal história é assado. Então, você começa a celebrar em família a história. E, quando você celebra em família a história, você cria um vínculo. Por quê? Você cria um vínculo do pertencimento. Ele é parte da sua história. E você é parte da história dele. Então, você tem esse nome por causa disso. Porque eu queria que você fosse assim, assado. Olha, você tem tal coisa assim. Essa história, aconteceu isso aqui com você. Aconteceu tal coisa com você. Isso aqui não aconteceu com você. Às vezes, as crianças têm memórias que não são memórias delas. Têm sentimentos que são meio imaginários, que não são reais. Mas, quando a gente conversa sobre isso, a gente constrói a memória junto. E a gente fortalece a família. Entendeu, gente? É isso? Amém? Então, isso é importante. Então, ter esse tempo de sair só com um filho. Se você tem mais um filho, você precisa investir separadamente. Sair para um momento a só. A sós com ele. Numa ocasião especial. Alguma coisa que você quer valorizar. Que você quer entregar uma coisa pequena. Uma memória. Um simples. Um presente. Alguma coisa significativa. Que tenha algum valor para você. Que seja especial. Então, o pastor Davi gosta muito de pescar. E desde pequeno, levava os meninos. Gente, eu tenho certeza que era mais trabalho, né, Bem? Do que pescaria. Legava peixe, mas levava os guris junto. Gente, era mais chip do que qualquer outra coisa. Só comia chips. Sentava no barco, comia chips. Levar aquele monte de chips, comia. Chocolate e tal. Mas, aprendeu a comer o peixe cru. Porque pescava, já matava o peixe, já comia ali dentro. É, sashimi. Tá bom, gente. Sashimi. Então, vai. Né? Peixe cru. Mas, era um investimento na vida dos meninos. E tem as histórias para contar. Tem a vez que o Pedro lançou lá, a vara lá e tal. E pegou. O anzol pegou a orelha do André. Para trás? A nuca. Fui no Paraguai. Meu Deus, você vai para a farmácia. Para arrancar aquele negócio preso. Não sair lá, né? Da pele. A dor. A história toda, né? Ai, meu Deus. Né? Aquela coisa toda. Mas, é uma história. É uma história de família. Pegar o peixe. Então, gente. O que você tem de história em comum? O que você tem para celebrar junto? Os perrengues da vida, gente. As coisas difíceis que você viveu. Para chegar onde você chegou. E isso é importante. Sabe por quê? Especialmente os nossos filhos nas próximas gerações. Às vezes as coisas são mais fáceis. E eles não valorizam aquilo que é muito fácil. Você precisa contar. Quão difíceis foram as coisas. As suas vitórias. Então, estou acabando aqui. Por fim. Crie seus filhos com um propósito. Com intencionalidade. Você precisa direcionar. Você precisa falar sobre o futuro deles. Você precisa falar sobre o que ele deseja ser. Como ele pode abençoar as pessoas. Seja intencional. Pense. Fale sobre a escola. O tipo de ambiente. O que Deus quer fazer através da vida dele. Fale sobre as profecias. Sobre a vida dele. Peça perdão quando você precisa pedir. Por quê? Porque isso cria. Além da conexão. Isso também mostra para ele que você erra. E que às vezes o propósito é frustrado. Quando você erra. Mas você pode alcançar. Você pode recomeçar. Você pode alcançar esse propósito. Gente. Lá em casa. Eu ia lá e escrevia as palavras proféticas. Que eles tinham. E colava tudo nas paredes. Falava. Isso aqui vai acontecer na tua vida. Isso aqui vai acontecer na tua vida. Isso aí foi o que Deus falou sobre você. Isso é o que Deus prometeu sobre você. Ah pastora. Mas eu não tenho uma palavra profética específica. Você tem a Bíblia inteira. Para orar. Para retirar versículos. Para proclamar. Para declarar sobre a vida do seu filho. Que isso que vai acontecer com ele. Amém gente. Então. É. Intencionalidade. É você pensar sobre o que você quer sobre o seu filho. Sabe que isso tem tanto poder. Tem tanto poder. Porque a sua boca tem poder. Seu coração tem autoridade. Você foi chamado. Agora se você ficar. É uma porcaria mesmo. Esse menino é uma pestinha. Não vai dar nada. Não sabe nada. É um burro. Se você está criando isso. Você está gerando isso daí. Com as suas palavras. Por quê? A palavra tem vida. Tem poder. E se você declarar uma palavra de fé. Uma palavra de autoridade. Você vai gerar o futuro do seu filho. Você vai gerar um homem de Deus. Você vai gerar uma mulher de Deus. Quando você olhar para ele. Você olhar para ele. Você vai falar. Meu filho. Você vai ser uma benção. Nossa. Você vai ser. Cobre a vida dele. Declara. Vai ter prova hoje. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai honrar o que você estudou. Ah mãe. Não. Eu vou orar por você. Deixa eu orar com você agora. Faça isso. Amém? E. Nosso tempo aqui já acabou. Que os meninos estão lá fora. Eu quero deixar o último slide aí. Né. Queria deixar uns conselhos finais aí. Abençoe. Os pais tomam a iniciativa. A palavra de Deus diz que o maior abençoa o menor. Então não fica esperando seu filho me pedir perdão. Não fica esperando, né. As coisas acontecerem na sua casa. Você precisa tomar iniciativa. Você precisa ir atrás. Recomece. Né. Analisa como você está sendo como pai. Recomeça. Fala para ele que você quer recomeçar. Faz um acordo. Senta. Confessa. Pede perdão. Começa. Tudo de novo. Zera as coisas. Né. Não se isola. Né. Reconexão. Não deixa que ele se isole. Não deixa que as mídias roubem seu filho. Que o celular. Né. Os jogos. As brincadeiras na internet. Seja o que for. Né. Demonstre amor na prática. E aí tem as cinco linguagens de amor que você pode observar. Qual é a linguagem do seu filho. Né. Esse é um livro excelente para você ler. E se você está atrás de livros. Limites. Esse aqui é limite no namoro. Mas esse autor é Cláudio John Townsend. Eu acho que não é bem assim falando dele. Townsend. Enfim. Esse aqui eles tem uma série de livros sobre limites. E tem um limite para adolescentes. Muito bom. E adolescentes em conflito. Gente. Tem muito livro para você ler. Tem muita coisa para você investir. Tem muita coisa que você pode fazer. E eu queria convidar você agora para fechar os seus olhos. Né. Só por um instante. A gente está encerrando. Queria convidar você a pensar um pouquinho. Sobre como tem sido o seu relacionamento com seus filhos. O que é que tem mais te irritado? O que é que você acha que você mais tem falhado? Faz uma análise. Pensa um pouquinho. O que é que você precisa melhorar? O que é que você acha que você precisa investir? Talvez seja o tempo. Talvez seja abrir o coração. Ser verdadeiro. Talvez seja criar memórias juntos. Eu não sei o que é. Mas todos nós podemos ser melhores. Melhores pais. Melhores mães. Então, eu queria convidar você. Agora é você e Deus. Queria convidar você a fazer uma oração. Onde você fala com o Senhor. Diz para Ele. Fala, Senhor, eu estou aqui. Eu ouvi. Eu preciso que o Senhor me ajude. Talvez eu não estou nem enxergando. O que eu preciso melhorar. Eu realmente preciso de ajuda. Eu não quero pedir ajuda quando eu tiver um problema na minha mão. Eu não quero pedir ajuda quando eu já tiver perdido meu filho ou minha filha. Eu quero ser rápido. Eu quero ter percepção, discernimento dos dias que eu estou vivendo. Eu preciso de sabedoria, Senhor. Peça ao Senhor sabedoria nessa tarde. Peça ao Senhor. Peça que o Senhor abra os seus olhos para que você veja aquilo que você precisa ver. O que talvez você muitas vezes está negando. Mas você precisa ver isso. Peça que o Espírito Santo mostre para você. Peça que o Espírito Santo te dê o coração do seu filho. Não deixe nada oculto na vida dele, na vida dela. Que você possa discernir o que você está vivendo. Amém, Jesus. Pai, nós oramos nessa tarde que o teu Espírito nos ensine. Nos ensine a sermos bons pais, boas mães. Pais segundo o teu coração. Eu oro que o Senhor derrame sabedoria sobre estes homens e mulheres. Discernimento, Senhor. Oh, Deus. Que eles possam perceber o momento que eles estão vivendo, Senhor. Pai, eu oro, Senhor. Que o teu Espírito traga sobre eles aquilo que eles precisam nessa hora, Senhor. Que eles possam perceber, Senhor. Perceber o coração dos seus filhos. Dá a eles, Senhor, estes corações. Oh, Deus. Não permita que o mundo ou que o nosso inimigo possa roubar estes filhos, Senhor. Mas nós nos levantamos no meio dessa guerra e nós dizemos, em nome de Jesus, nossos filhos são teus, Senhor. Serão criados, foram criados e gerados para a tua glória, Senhor. Serão homens e mulheres de Deus nessa geração. Não terão nenhuma confusão sobre a sua identidade. Não terão engano do inimigo na sua mente, no seu coração. Pai, nós nos levantamos, em nome de Jesus, para dizer que os nossos filhos são teus. E vão glorificar o teu nome, Senhor. Vão exaltar o teu nome, Senhor. Serão guardados por ti, Senhor. Oh, Deus. Nós oramos. Nós te pedimos. Ensina-nos, Espírito Santo, como o Senhor nos prometeu que faria. Ensina-nos, Senhor, a sermos homens, sermos pais e mães, segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.